O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pomparo Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com Ou ligue 954-781-8778 Casa do Pastel, o ponte brasileiro mais saboroso da Flórida. É, já que a gente está falando de comida, estão falando de Casa do Pastel? Vamos falar de comida também, mas é de comida de Natal com ela, Samanta de Cali. Samanta, meu amor, boa tarde. Alô, alô, Samanta. Calma, calma. Muita calma nessa hora, porque ela está ainda para entrar aqui. Alô, Samanta. Boa tarde, tá por aí, loira? Agora sim, Samanta, vamos falar de comida? Vamos lá, minha loira, boa tarde, minha loira querida. E boa tarde também para você ouvir do show da tarde. Hoje nós vamos falar sobre as tradições da comida natalina. Não é bom? É bom demais, né, loira? Nem me fala, né? Nem me fala. Tudo que a gente quer, né, chegar no Natal, fazer aquela ceia bonita, né? Estar com a família. É claro que a comida faz parte, não tem como, né? Não tem. Não tem, até porque é um momento de celebração. E nada melhor do que a gente sentar, né, junto com as pessoas que a gente gosta, bater um papo, dar risada, conversar. E comer as comidas de Natal. E só tem no Natal. Eu vou falar de algumas e a gente vai falar qual é a tradição, né, a origem dessa comida para que você fique por dentro. Vamos começar com aquele que não falta nunca. Qual é o que não falta nunca, Samanta? Peru de Natal. Não é verdade? Pois é, né? Peru, verdade. Peru de Natal. Essa origem, ela vem de vocês aí, americanos. Essa tradição de comer peru de Natal. Baseado na cultura do dia de ação de graças, quando é um prato principal também do cardápio. Essa é a única carne, essa não é a única carne de opção natalina. Também a gente tem o tender, aquela peça, sabe aquela peça de tender que as pessoas arçam, né? E colocam cravos da índia, né? E tal. Também é uma outra opção de carne. Mas aqui tem realmente aí toda a história do Natal e que foi dada a origem aí nos Estados Unidos, né, dos americanos, é o peru de Natal. Esse não pode faltar. Eu adoro. Tu gosta, minha loira? Eu gosto, mas confesso que como a gente come peru no Thanksgiving, chega no Natal e a gente fala assim, vai dar uma mudadinha pra mudar o cardápio. A gente aqui, a gente vai mudar um pouco. É porque senão fica peru atrás de peru, porque você sabe que peru é over, né? Depois aí ele sobra, o peru, aí tem o peru do dia seguinte, tem o peru da semana seguinte, inclusive. Não, mas a gente ainda come peru no Natal, claro que come. É verdade. É, o peru de Natal, ele rende dias e dias e dias. Vamos pra outra comida natalina que realmente também não só tem nessa época do ano e não pode faltar, é o panetone. Eu adoro. Ah, bom, panetone, esse não tem jeito. Verdade. Nem, esse não tem jeito. A origem dele é um pão com fruta, né, cristalizada. Dizem que ele surgiu em Milão, né? Quando era apenas servido em eventos especiais, porque ele demora muito tempo pra fazer. Isso de fermentação natural, isso tudo, né, vai bem demoradinho, vai cuidar, bem cuidado e pra poder produzir uma boa quantidade. Então, o panetone também não pode faltar uma boa mesa natalina. Eu adoro. Bom, eu também, né, inclusive se sentar assim, botar um panetone na minha frente, tiver com o filho do lado, um do outro, acabou o panetone, né? Ixi. Acabou. Gente, ela já colocou os filhos no meio, né? A loira já colocou aí os filhos no meio, comeram o panetone todo. Então, tá bom, gente. Mas é isso mesmo. A loira já colocou. Vamos falar agora de uma, de algo que tem na ceia natalina e alguns não gostam. Eu não gosto. Eu quero só ver se a loira descobre qual é. É aquele que vira meme na internet, que ninguém gosta, que todo mundo fala, que é pra deixar de lado, como é que é, loira? Uva passa, já sei. Uva passa, só pode ser, né? Exatamente. Isso aí. Tu gosta de uva passa, loira? Eu gosto. Eu sou boa de boca. Eu gosto de muita coisa, tá? Não sou chata, não. Olha que legal. Eu não gosto. Mas muita gente gosta, outros não. Então, existe aí um público que aplaude o outro não, tá? Então, a uva passa, ele está presente em diversos pastos natalinos. Mais comum é o arroz, né? No arroz, tem tudo como arroz. A grega, né? Lembrava mais. Que acompanha as carnes, as farofas. Mas tu não vai fazer nada com uva passa amanhã pra tua ceia de natal? Acho que sim. Penso que não, não. Quer dizer, eu acho que sim. Acho que sim. É. Então, uva passa, então, gente. Não, eu vou fazer uma farofinha com uva passa, de repente, dá também, né? Também. Isso mesmo, porque ele deixa um adocicado, né? Tanto no arroz, quanto na farofa. Então, muita gente aí coloca a uva passa nesses dois pratos natalinos. Que a gente não pode deixar de fora, porque ela está sempre presente no Natal. Então, está aí mais uma comidinha, a sua origem, né? E o porquê, aonde se coloca, como se coloca. Então, está aí. Uva passa. Vamos falar de outro maravilhoso que eu amo. Fala. Rabanada. A menina rabanada é bom. A menina rabanada é bom. A rabanada é muito bom. Não é? A rabanada é muito bom. E sabe qual é a origem dela, minha loira? Não. Você pensa em povo italiano que faz essas coisas de pão, não? Não, é portuguesa. Ela é a rabanada tradicional no dia da consoada. Que acontece no dia 24 de dezembro. Que eles fazem com sobras de pães. Poviram com açúcar, né? Então, ele vira aí uma sobremesa. E se tornou um prato típico natalino. Sabia disso? Que é a origem portuguesa? Portuguesa, a rabanada. Não sabia. Por isso que ela é boa. E é delícia. Nossa, é bacana. É verdade. Tem vários dois portugueses que são maravilhosos, né? E a rabanada é um deles. Eu adoro. Eu só acho que dá muito trabalho de fazer. Tem umas pessoas que fazem com tanta facilidade. Mas são gostosos. Eu acho maravilhoso. Comer a rabanada é tudo de bom. É, eu não sei fazer. Confesso. Mas se quiser fazer pra mim, também como. Não tem problema nenhum. Opa, então tá valendo aí, ó, pessoal. Quem quiser fazer rabanada pra loira, ela tá aceitando. Vamos pra mais uma comidinha de Natal que a gente encontra? Nozes, castanhas e abelãs. Boa. Frutas secas, típicos nórdicos, né? Serão consumidos como sobremesas. E ela tem essa associação com Natal. Porque a produção dessa planta, ela é na Europa e na Ásia. Então, ela costumava dar frutos sempre no fim do outono e começo do inverno. Então, ela acaba sendo bem perto da época do Natal. Por isso, que ela era usada nas festas natalinas. São usadas até hoje. Eu adoro todas. Nozes, castanhas, avelãs, amo todas. Eu também. Eu gosto de tudo. O problema é que se você comer um monte, a sua cara vai ficar pipocada de espinha. Cuidado, hein? Não é pra comer um monte, gente. É verdade. É verdade. Porque ela é muito gordurosa, né? É verdade, é. Isso aí. Elas são oleosas, né? Elas têm óleos naturais. Óleos da castanha, do nó, da pelã, né? A gente tem que moderar, mas além de saudável, porque ela é uma gordura saudável. Não, é saudável, claro. É saudável e é gostoso demais, não é mesmo, minha loira? Mas o negócio tá fácil, né? Você sabe, você lembra? Eu tô lembrando, antigamente a gente sentava na mesa e ficava abrindo, né? Clec, clec. Tudo que é castanha a gente abriu. Já tá tudo pronto, já vende no saquinho, tudo aberto. Nem tem trabalho. É verdade. Aí você põe mais. Não tem trabalho e tudo. É verdade. É verdade, sabe? Quando tem amendoim, se tu tiver que descartar, tirar a pele, tu demora bem mais tempo, né, comendo. Agora, se tu já pega pronto, empate, empate, empate e não para nunca de comer. É verdade. É assim mesmo. É isso aí. E vamos para o último prato que virou tradicional natalino, que é comum na culinária mexicana e francesa, que é o salpicão. O salpicão se tornou aí uma receita para o Natal. Se tornou uma receita para o Natal. Ela é feita de frango desfiado, de cenoura, né, e de outras porções de ingredientes aí para que as pessoas costumam colocar para incrementar, né, ingredientes crus e molhos. E ela é típica mexicana e francesa e virou um prato natalino. Então, aí, gente, eu dei dica e também falei da origem de várias comidinhas que só tem no Natal. Pode passar em todas as casas que você vai ver que uma dessas aqui vai estar na mesa de uma boa ceia de Natal. Então, essas aí foram as minhas dicas de hoje, para que você ficasse por dentro aí da sua ceia de Natal e o significado, a origem e o porquê de cada uma dessas comidinhas. Essas foram as minhas dicas, mas é claro que eu sei que a minha loira tem as dicas dela. Diga lá, minha loira! Claro! Tem que falar da Casa do Pastel também. Essas são as minhas dicas. Aqui, ó, Casa do Pastel, que fica aqui no 430 da East Sample Road e no 7804 da West Sample Road. E agora, a Casa do Pastel tem novidade porque tem o aplicativo Casa do Pastel. Baixa aí, baixa o aplicativo e você faz lá o seu pedido, não pega nem fila nem nada para ir lá no... Quando chegar na Casa do Pastel, ou você pode fazer o seu pedido também, encomendar para a sua casa, né, fazer a sua festa. Tem coisas maravilhosas, ó, 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 ó a coxinha. Olha, gente! Tem coxinha, tem enfadinha, tem cada salgadinho maravilhoso, além dos pastéis. Tem açaí, tem caldo de cana, tem bolos maravilhosos, doces maravilhosos. Tem tudo de bom lá na Casa do Pastel. E, vou falar da Slim TV, Slim TV com promoção, 7 dias grátis para você assistir 5 canais brasileiros aí. Olha que maravilha! Slim.com.brasil, faça o seu registro e fica aí assistindo uma semaninha de 5 canais brasileiros inteiramente grátis para você. E I Love Kickboxing! I Love Kickboxing, Pompano Beach é uma maravilha, porque eu adoro o I Love Kickboxing, além de deixar, né, ser uma aula bem divertida, tá, você, né, deixa ali o, o, a sua, o seu estresse todo, você também fica aí sarada, né, corpo modelado, fica forte e ágil. É isso aí, Samanta. Bom, eu hoje fiquei sabendo, né, dessas maravilhas aqui do Natal. Vou, na minha ceia, já vou colocar algumas, já, já vai ter, já tá preparada para pelo menos uns quatro desse aqui, vai ter. Mas, você volta na, 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 na próxima segunda-feira com mais uma participação, certo? Ih, minha loira, segunda-feira que vem eu tô de volta, né, a última participação de 2019, depois a gente só vai se encontrar em 2020, olha que maravilha! Mas, claro, ano que vem, é, mas, claro, que eu quero desejar pra ti, minha loira, que eu gosto muito, tu sabe, tu sabe, o quanto tu mora dentro do meu coração, eu quero te desejar pra ti, pra tua família, pra todas as pessoas que estão aí da rádio, do jornal, quero desejar um feliz Natal pra todos vocês, que vocês tenham muita paz, alegria, saúde, tudo de bom, e é claro, pra vocês também ouvintes que estão sempre aqui junto com a Cecília, e é claro que eu não posso deixar de desejar um feliz Natal pra todos vocês. Segunda-feira que vem eu tô de volta pra gente falar sobre mais um assunto legal, vamos falar da chegada de 2020, e eu vou estar aqui juntinho com vocês, um beijo bem grande, feliz Natal a todos e tchau, tchau! Samanta, minha querida, um feliz Natal, um Natal cheio de harmonia, cheio de paz e alegria pra você também, que, né, com a gente aqui todo ano de 2019, e até o Natal que vem, a gente ainda vai conversar muito, e eu vou te dar mais de novo, novamente, né, vou te dar um feliz Natal no ano que vem, mas é tudo que eu desejo pra você, tudo de bom em dobro do que você desejou para nós, é? Para mim, claro. Um beijo, te adoro também, e você que esteve comigo aqui, na nossa página do Facebook, essa é a live do dia, se você não continuar vendo no nosso aplicativo, não continuar me escutando aqui a Rádio Gazeta News pelo aplicativo, inclusive vendo o estúdio ao vivo e a cores, eu deixo aqui meu feliz Natal pra você também, aqui ao vivo na nossa página do Facebook. Tô ficando por aqui, mas continua, Rádio Gazeta News, baixa o aplicativo, aqui, tudo acontece.